E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje finalmente chegou o dia mais esperado do ano. A gente vai reagir ao Versions of Me da Anitta. Sim, eu tô num lugar diferente pra poder ouvir esse álbum por conta da acústica. Aqui no meu quarto tem um som muito bom e por causa também aqui do espaço ser fechado, vai ficar muito melhor da gente poder conferir esse trabalho de uma forma bem mais íntima, né? Então, assim, sem mais delongas, vamos começar a conhecer esse disco porque eu esperei dois anos, tá? Dois fucking anos! Mas antes eu não posso esquecer, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade, né? Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal. E tem várias estampas lá inspiradas pela nossa amada Anitta, inclusive a era Versions of Me, como Boys Don't Cry, envolver várias músicas dela que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vai estar passando algumas aqui pra vocês. O link tá fixado no topo dos comentários aqui embaixo ou também na descrição desse vídeo. Ok, vamos começar então pela faixa número 1, que é uma música que nós já conhecemos e amamos, Envolver. Bom, essa daí é Envolver, uma música que a gente já conhece, a gente ouve horrores, mas agora que começa mesmo o babado, tá? A próxima faixa é Gata, com Ciencho Corellone. Acho que é isso, gente. Sem falar espanhol, espanhol de centavos. Vai. Senhor! Ok, vai. Vamos, 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 vamos. Ok, já voltamos para o reggaeton. Não voltamos não, né? Continuamos. Bom, vamos, vamos, vamos. Ela falou que tinha uma parte Que era a produção do Denis Ó, veio aí, ó Aí, mamacita, ó Bom, essa foi Gata Minha primeira impressão É... A música é um super reggaeton Tem o sample da música que a gente Já falou aqui no canal, né Da... Ai, gente, não sei falar o nome daquela música Mas é de Plain B, lá, né O nome da música é Guá, não sei o que lá Enfim, é... A música é bem intensa, bem marcante Mas, definitivamente, o fim da música Teve uma energia muito diferente Muito foda Eu amei o fim da música Eu achei que foi a melhor parte pra mim Eu gostei da intro, gostei do refrão Mas o fim da música foi, tipo, muito over the top Então, ó Amei Vamos agora para I'd Rather Have Sex Por enquanto, minhas favoritas do álbum são envolver Ok? A gata eu preciso de um pouco mais de tempo Mas eu gostei dela, sim Mas não favorita como é envolver Vamos agora de I'd Rather Have Sex Essa daqui, gente Ela postou um preview dessa música aqui Que ponta que o pariu Vem aí Tá? Vem aí Meu Deus A farofa Meu Deus Gente, o barulho de cama Que vulgarzão Amei Amei Toda Amei Ó, cama And set my body Every part of me E E E E E E E Gente, que hino! Pelo amor de Deus! Que hino! Eu amei essa! Olha! Envolver de milhões. Gata, boa! Agora, I'd rather have sex com essa vibe. Eletrofunk, houses. Ok! Você tá de brincadeira comigo, Anitta. Vai se fuder! Vamos agora para o feat dela com o Ty Dolla $in. Give me your number. Here we go. Gente, minha mãe tinha um CD que tinha essa música. Não acreditei no preview. Nossa, ela jogou o inglês misturado com o espanhol. Ok. Ok. Olha, gente. Vou ser super honesto com vocês. Essa daqui eu achei ok. Eu não achei uma faixa que me deixou no chão. Sabe? Não achei. Achei uma faixa ok. Achei uma faixa para trazer a nostalgia para o trabalho. Sabe? Para quem estiver ouvindo que for fã latino, né? Vai absorver essa música de um jeito diferente por causa da nostalgia envolvida. Mas para mim é uma faixa ok perante o que a gente ouviu aqui das três primeiras, viu? Então, assim, é isso. Vamos para a próxima. Maria Elegante com Afro B. Essa daqui ela falou que é uma das favoritas dela do álbum. Vamos ver. Achei uma faixa. Bom, o que eu achei de Maria Elegante? Eu gostei do feat, gostei dos vocais, gostei da produção. Mas, mas, eu achei uma faixa um tanto linear. A gente viu as canções mais acima tendo coisas diferentes. A própria Gata, que é uma faixa até que um tanto repetitiva, ela ainda tem momentos que dá um corpo diferente dentro da faixa, né? No caso de Maria Elegante, a gente recebeu uma faixa mais linear, com algumas passagens, sim, de sintetizadores. Mas, a gente percebe que a batida, ela é bem predominante na música toda, de forma igual. Ela não tem tantas viradas, ela não tem tantas passagens. Então, assim, eu achei também uma faixa ok. Boa de se ter dentro do álbum. Das melhores que eu ouvi aqui, por enquanto eu fico com Envolver, I'd rather have sex, como as minhas favoritas. Vamos pra próxima agora. Love you. Vai. Solo. Ó. Ok. Ó. Gente. Pausa. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês viram como que teve um corte criativo das músicas pra trás, pra que agora, tipo, como se a gente tivesse começado um novo mood dentro do álbum? Essa faixa aqui, ela é muito diferenciada. Pelo amor de Deus, gente. Olha a transição dela, do verso, do verso para o refrão. Olha que legal. Amei! Amei! Gente! Nossa senhora Ó, envolver I'd rather have sex E love you Puta que pariu, tá Deixa eu falar uma coisa pra vocês Essa música aqui tem uma estrutura diferente De tudo que a Anitta tem feito Em muito tempo A Anitta não fazia Músicas com três momentos As canções dela eram sempre Fechadas em Intro Primeira estrofe Refrão A primeira estrofe repetida Refrão, acabou a música Ela pôs uma ponte Com outras coisas pra depois Ela voltar pro refrão, então a música ganhou Uma estrutura diferente, já achei Tudo E é uma coisa que valoriza O repertório dela Porque música assim permite Com que ela faça coisa diferente Eu achei essa música diferente Tá Então eu achei O ouro Por enquanto Dentro do álbum Dessas mais novas Ok Vamos agora pra Ah, só um adendo que eu quero fazer Se fosse eu produzindo essa música No 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 instrumental Na hora que ela tá cantando I will always love you Eu teria colocado um sintetizador Vibrando junto Como um Pra dar um ar mais house na música Ia ficar muito foda também Mas enfim Opinião pessoal Vamos agora pra Puta que pariu A minha música favorita Pelo amor de Deus Boys Don't Cry Vai Sometimes I call you when I can't sleep In your feelings I can feel your Baby, baby You be talking Gente, não dá Não dá Não dá Gente Vocês deixaram uma música dessa aqui Não se tornar lendária Eu nunca vou perdoar vocês, gente Não vou Eu tô sentindo até mal aqui, ó Gente, One Boys Don't Cry demais Pelo amor de Deus Eu acho Eu acho Que essa virou minha música favorita da Anitta Vai que aparece mais alguma coisa aqui Que me faça tirar a calcinha pela cabeça Vamos descobrir Agora A faixa título Versions of Me A música que ela falou que vai ter um clipe Que ela já fez um clipe Bora ver então O que que salve aí Hum Ó Meu Deus Hahaha Meu Deus Peraí 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 Vai Vai Peraí 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 Gente, a melhor do alvo. Gente, eu não tenho o que dizer pra vocês. Essa música tem tudo que eu gosto. Tudo. Tô sentindo mal. A minha putinha 2012 tá... Gente, que refrão é esse? I'm over the top. Gente, Anitta, você não podia ter feito uma dessa comigo? Não nessa altura do campeão, não comigo tentando tomar expectorante. Pesado. Vamos pra Turn It Up agora. Ó a senhora. Ó. Isso aí, Anitta. Gente, tem alguma coisa brasileirada por baixo disso aqui? Você sente no jeito que tá sendo tocado a parte orgânica da música? Lembra Faking Love também? Essa aqui deve ser do Ryan Tether também, gente. Ok. Essa foi Turn It Up. Gostei bastante, viu? Ó. Por enquanto, favoritas. Envolver. I'd rather have sex. Love you. Boys don't cry. Versions of me. Turn It Up. Vamos agora pra Your Baby com Khalid. Ok. Ó, eu já tô todo suado. Não dá. Não dá pra fazer react da Anitta. Não existe. Sou. Te amo, Khalid. Te amo, Khalid. Te amo, Khalid! Te amo, Khalid! Faz a sua casa. Faz a sua casa. Ok, essa daqui pode ser talvez uma música que eu não curti tanto Achei extremamente repetitivo o instrumental Achei que o instrumental chega a ficar até bobo em certo ponto Eu acho que faltou mais coisas aqui nessa música, sabe? A participação do Khalid é muito boa, os vocais estão lindos dos dois Mas a produção musical achei muito circular Bom gente, vamos ouvir agora então uma música que a gente já conhece Uma das músicas mais importantes da carreira da Anitta Girl From Rio A falecida, né? Girl From Rio Que era o título desse álbum Olha, depois que eu ouvi Versions Of Me É o ponto alto do álbum Tinha que ser o título mesmo Puta que pariu, Kino Enfim, bora lá Não vou me prolongar nas faixas antigas, viu? Já vamos pra Faking Love então aí Também amamos Faking Love Bom, Faking Love também é uma das músicas que eu mais gosto da Anitta E é isso, ok? Então por enquanto, favoritas do álbum Vamos lá Envolver I'd rather have sex Love you Boys don't cry Versions of me Churn it up Girl From Rio E Faking Love Ok Já é bastante aí Vamos ouvir agora a única em português do álbum, né? Anitta Aidi Papatinho MC MC Catra Bora lá Vamos lá Quero funk Vem aí Vem aí Ok 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 Olha Por mais que a música não tenha Cardi B É... Teria ficado incrível se ela estivesse na música Viu? Ia ter dado uma essência pra música violenta É... Eu juro pra vocês que eu fiquei imaginando a voz da Cardi nessa música Realmente ficou muito bom É uma homenagem incrível para o MC Catra Que fez tanto pelo funk, né, gente? Então, assim A memória dele fica preservada numa música dessa daqui Isso aqui é muito importante É... Enfim Por enquanto, as favoritas Ki Rabão Faking Love Girl From Rio Turn It Up Versions of me Boys Don't Cry Love You I'd Rather Have Sex E Envolver Ok Vamos ouvir Me Gusta E depois já vamos para Love Me Love Me A mim me gusta Every time you look at me That way You gotta take your face Everything is again A mulher and when they shake it A mim me gusta A mim me gusta Me Gusta é perfeito o primeiro single desse álbum, gente Isso daí é inquestionável Quando a gente ouve o material todo Me Gusta amarra muito bem todos os pontos altos do álbum Que é ter funk no meio das músicas Ter o pop Ter grandes artistas ali junto com a Anitta Um dos melhores vocais também do álbum Me Gusta é fenomenal Vamos agora de Love Me Love Me A última faixa do álbum Será que vai vir uma baladinha? Mentira Gente, essa daqui é a Love Me Like You Mean It É Lembra de Love You Like You Mean It? Daquele Primeiro Lá em 2020 Track list que vazou Que todo mundo falou que era fake Bababa Gente, é Love You Like You Mean It Ok Vamos ver o que vai ser Aqui fechamos o álbum E eu preciso dizer pra vocês Love You Like You Mean It Love Me Love Me É uma música ok pra mim Eu achei que ela fecha o álbum de uma forma adocicada Que eu acho que é o que a Anitta quis passar no final das contas Essa parte romântica dela Doce no final das contas, né? Então assim É... Álbum da carreira Fato Sabe? É um dos álbuns mais completos dela Tem muita coisa diferente aqui Pro público geral Isso daqui vai ser muito agradável Aqui a Anitta conseguiu satisfazer o público latino Conseguiu satisfazer o público norte-americano Sabe? Gata é uma música que eu tenho certeza que eu vou acabar gostando Mas preciso de um pouco mais de tempo sim Tá? Então envolver I'd Rather Have Sex Love You Boys Don't Cry Versions of Me A melhor música do álbum Disparado pra mim Puta que pariu Turn It Up Muito boa Girl From Rio Fantástica Fake In Love Amo Que Rabão também Mara Amei a homenagem pro Catra Megusta Obra de arte Absurda Sabe? Lapidada por deuses E Love Me Love Me Uma música que fecha com um tom diferente Que a gente não via Anitta fazer há muito tempo Então assim Comenta O que você achou do álbum? O que você achou das faixas? O que você achou dessa sopa hot spot? Você achou que tá muito fora da casinha da realidade da Anitta? Ou você achou que tá ok? Que tá assim Coeso com a realidade do que a gente veio vindo aí Dela Nos últimos tempos Comenta aí Quero saber Beleza? Ó Beijo E a gente se vê no próximo vídeo nosso Aí Tchau